Então, meus amores, eu comecei o dia relembrando eu grávida da minha filha, aí foi quando eu ganhei ela, linda, relembrei algumas fotos de quando ela era pequenininha, as homenagens que ela fez pra mim, cartõezinhos, com muito carinho, beijinhos, todas as homenagens que ela fez, né? Algumas, né gente? Nos dias das mães anteriores, passeios que nós fizemos juntas, sempre fomos muito companheiras e amigas, minha filha maravilhosa, aí ela atualmente, minha filhinha linda, ela me deu uma caixa de bombons, e eu curti muito meu dia com ela, com a minha sogra, Aí está o meu filho de quatro patas, que eu amo muito também, né gente? Eu não coloquei ele no mundo, mas ele é meu filho Aí gente, eu resolvi dar um passeio, eu fui no shopping de Madureira dar uma voltinha com meu esposo, e aí tinha uma homenagem ao viaduto de Madureira, né? A cultura que tem lá, o baile charme, bem bonitinho, né gente? As pinturas na parede, eu resolvi parar pra tirar umas fotinhos, claro, né? Me distraí um pouco, porque afinal de contas, hoje é o meu dia Aí gente, eu dei uma passada no parque de Madureira, lá estava tendo a Furacão 2000, em homenagem ao Dia das Mães, e eu curti vários sons dos anos 70, 80, foi muito legal gente, o som maravilhoso, estava um solzinho assim, quentinho, sabe? Uma delícia Curti muito a minha tarde, tirei várias fotos, daí fiz uma mesa bonita com bolo, bombons, pra poder cantar uns parabéns pras mães, muito legal, meu filho de quatro patas sempre participando, eu e a minha família, linda, maravilhosa Aí a homenagem que eu recebi da minha filha também, ela fez um cartãozinho pra mim, com uma dedicatória linda, e ela me desenhou nesse cartão, eu achei lindo esse desenho, gente, adorei Aí foi um almocinho simples que eu fiz, ravioli, carne assada, salada, fiz também um pudim, tudo muito simples, né gente? Mas com muito amor e carinho pra comemorar esse dia, né? E aí eu com a minha sogra, das duas mães, né? Do dia, minha filha com a vovozinha dela, a homenagem que a minha filha fez pra mim, a frase mais básica que toda mãe fala, né gente? Aí aquele momento que eu lembro da minha mãe que tá no céu, né gente? Como não, minha vandinha? Gente, feliz dia das mães, muita saúde, paz, prosperidade a todas, beijo!